Salve, salve minha galera do Conquista Shows e Eventos Aqui quem tá falando é o Thierry Tô aqui pra dizer a vocês que amanhã, segunda-feira Vai ter o áudio do meu DVD disponível aí É isso mesmo, quero ver todo mundo baixando, hein? Todo mundo! Alô meu amigo Fabito Indio, aquele abraço! Que isso? Vou se animar Que você é o meu Que você é o meu Que você é o meu Liga pro mês, liga pro mês, liga pro mês Agora eu vou te ouvir Agora eu vou te ouvir Agora eu vou te ouvir Quase para você ouvi Que você é o meu Que você é o meu Que você é o meu Se me지�rôo Se me 죄송ar Eu tenho que louco Acaία Se ele sabe e se leve Eu fiquei Eu compramos Eu comprimei Euண A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.